Eu recebo muitas vezes essa pergunta a respeito de relacionamentos. Como que eu faço para sair? Às vezes a pessoa sai e acaba voltando, às vezes os dois se separam e os dois acabam voltando. Então a pergunta é, como pôr um fim? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo. Infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. A gente está fazendo essa série aqui sobre relacionamentos, que é um dos desafios que a gente tem na vida, por que não dizer o maior deles, muitas vezes. E dentro da série Desafios de Relacionamento, eu tenho falado aqui sobre as leis que regem os relacionamentos. As leis que eu aplico na minha vida e que têm funcionado para mim e que eu quero compartilhar com você. Então hoje eu escolhi aqui uma pergunta que veio para mim através do Instagram e a pergunta diz assim, Estou em um relacionamento longo que não é ruim e ele me trata bem. Mas por que, mesmo assim, tenho vontade de ir embora? E isso me deixa culpada. Eu já saí, mas senti um medo e voltei. Me sinto uma pessoa ruim por querer sair da relação sem ter motivos, como traição, maus-tratos, etc. Então, a pergunta da nossa amiga é como sair de uma relação e por que eu não saio, já que eu sinto que não está me satisfazendo. A lei dos relacionamentos aqui é a lei da coragem. E que lei é essa da coragem? Então, eu vou começar te falando a definição de coragem. Coragem vem do latim. Cor significa coração. E agem significa agir. Agir pelo coração. Mas o que de fato isso significa? Nós todos, seres humanos, nós somos um ser meio dividido. A gente se divide entre o que a gente sente e o que a gente pensa. E o nosso cabeção, esse cara aqui que gosta de pensar, ele tem uma função muito específica. Ele é como o nosso computador de bordo. Mais ou menos assim, né? Eu, você, todos nós, nós somos esse ser eterno e perfeito que chega na Terra. Mas para esse ser que nós somos, né? Que é totalmente espiritual, viver no mundo material, nós precisamos de um instrumento. E o nosso instrumento é esse aqui. A pessoa. Não apenas o corpo, mas a vida, que permeia esse corpo. Também as nossas emoções e os nossos pensamentos. É como se a gente ganhasse, assim, um carro, um veículo para a gente viver aqui na Terra. Só que a gente é tão junto com esse veículo, né? Tudo uma coisa só que a gente acaba se confundindo com ele. Pois então, esse veículo tem um computador de bordo. E o computador de bordo é a mente. E a mente está programada, principalmente, a grande programação da mente é manter a vida da pessoa. E não significa simplesmente a vida física. significa manter vivo o ego. Manter vivo essa pessoa num estado de conforto, num estado de, às vezes, superioridade em relação aos outros, posição social, como eu disse, conforto, dinheiro, status. Tudo isso, esse computador quer. Porque ele acredita que isso é segurança para a pessoa. E o que, de fato, a gente está fazendo aqui nesse planeta, né? É claro que eu não vou conseguir responder aqui para você qual é o sentido da existência. Porque essa é a pergunta que todos os filósofos e religiosos se fazem. Por que a gente está aqui, afinal de contas? Que história é essa? Não é isso que eu estou tentando responder. Mas, pela experiência de vida que eu tenho, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já vivi, eu entendo que nós somos esse ser que eu falei. Vivendo aqui, experimentando a vida através desta pessoa. No meu caso, eu. No seu caso, você. E a gente se identifica com essa pessoa, né? A gente pensa que é isso aqui. Eu penso que eu sou a Kátia. Mas a Kátia, um dia, vai deixar esse planeta. E o que é que sobra? Isso que sobra é o que eu sou. Ok? Então, no meu entendimento, a gente vive todas as experiências terrenas e os desafios da experiência terrena com o único propósito da gente se re-identificar com aquilo que nós realmente somos. E deixar de se identificar com o veículo que a gente usa para viver aqui. e deixar de acreditar nas histórias que o computador de bordo conta para nos manter protegidos. Nos manter aqui, nesse planeta, preservar a vida do personagem, preservar a vida do ego. Então, o que a gente veio fazer aqui? Passamos por uma experiência depois da outra cujas experiências nos desidentificam daquilo. E a gente, mais dia, menos dia, se volta para a espiritualidade e para o entendimento de quem nós realmente somos. E aí? Dei essa base toda para dizer o quê? Para dizer o seguinte, todas as vezes na sua vida que você age a partir das conclusões da sua mente, a partir dessa necessidade de status, de conforto, de preservação da pessoa, de preservação da vida, né? Desta pessoa. Quando você age aqui por essa lógica, tem nada de errado com isso, mas você não está agindo com coragem. O que é agir com coragem pelo coração? Quer dizer o seguinte, todas as vezes que você diz eu, naturalmente a pessoa faz assim, né? Põe a mão aqui nesse lugar. Eu. Aqui. Então, essa região, a região do coração, eu não estou dizendo que é o coração físico e nem estou dizendo que é o seu chakra cardíaco, nem coisa assim. Estou dizendo esse eu que a gente fala aqui. Haja por esse eu. Então, quando a gente fala eu, né? A gente põe a mão aqui, esse eu aqui é o ser. O ser espiritual, eterno e perfeito. É mais ou menos onde ele mora. Então, quando a gente diz assim, agir pelo coração, agir com coragem, significa agir a partir do ser. Hum, o que é isso? o ser é aquela parte em você que está te empurrando para uma experiência e nessa experiência, que pode até ter dor, nessa experiência você vai chegar à conclusão que você não é o personagem, mas que você é ele, o ser. Então, esse eu aqui, esse coração aqui, esse ser, ele te empurra para a vida. Ele te empurra para se jogar em alguma coisa. ele te empurra para uma aventura. Ele te empurra para a transformação, para sair da sua zona de conforto. É isso o que o coração pede, é isso que o ser pede. Agir com coragem é agir desse jeito. Então, a nossa amiga aí que mandou a pergunta, ela fala assim, o cara não me faz mal, ele não me traiu, não aconteceu nada, mas eu sinto que eu quero sair. então, quem é que está pedindo para sair? Esse aqui, o ser. Por quê? Porque o ser não está encontrando nessa relação aquilo que vai ajudar a nossa amiga a sair da zona de conforto e descobrir todo o poder que ela realmente tem e tudo aquilo que ela é. a gente pode olhar todos os mitos dos heróis da nossa história. Contos de fada, mitos de heróis, da mitologia grega, da mitologia nórdica, o que você quiser. Perceba os mitos dos heróis, como são. O herói está lá, na zona de conforto dele e, de repente, uma aventura o chama e aí ele vai para essa aventura, ele vence um grande desafio e aí ele é coroado rei ou é a princesa ou algo assim. Isso tem um significado. O herói é aquele que age com coragem, com o seu coração em busca de alguma coisa. Então, ele se torna rei. se o herói ficar lá na casinha dele, na zona de conforto dele, onde a cabeça manda ele ficar porque não está acontecendo nada, não fui traído, não aconteceu nada demais, sou bem tratado. Se ele ficar na zona de conforto dele, a mágica não acontece. Então, mais uma lei dos relacionamentos aqui, a lei espiritual da coragem. a gente está num relacionamento enquanto esse relacionamento nos ensina sobre nós. Enquanto esse relacionamento nos ativa o ser. Senão, o relacionamento simplesmente não faz sentido. Isso não impede de modo algum que a gente continue amando a pessoa porque o nosso estado natural é de amor. A gente pode amar muita gente, mas estar em um relacionamento principalmente num relacionamento romântico, afetivo, ele implica em que esteja presente essa coragem, a ação pelo coração e a busca do ser. Se você curtiu aqui o vídeo, se você também tinha essa dúvida como sair de um relacionamento, aí está a resposta. Coragem! Se você curtiu o vídeo, deixe um gostei para mim e um comentário aqui para mim também. um beijo! Tchau! Tchau! Amém. Amém.